Deus, toma o teu santo trono em meu coração Um lugar que é somente teu em meu coração Pra que somente teu governo e venha a paz sem fim Venha a paz sem fim Venha a paz sem fim Do regino de reinar Deus, toma o teu santo trono em nossa nação Um lugar que é somente teu em nossa nação Pra que somente teu governo e venha a paz sem fim Venha a paz sem fim Venha a paz sem fim Do regino de reinar Deus, toma o teu santo trono em toda a terra Um lugar que é somente teu em toda a terra Pra que somente teu governo e venha a paz sem fim Venha a paz sem fim Venha a paz sem fim Tu és digno de reinar Tu és digno de reinar Tu és digno de reinar Amém.